Vamos lá meus amigos pitaqueiros, a bola da vez agora é a Série B, a Série B que faz tempo que eu não trago o vídeo da Série B, faz muito tempo, então temos dois jogos no domingo, o primeiro é o Guarani, o Guarani que acho que não perde há uns 5 jogos, porém teve 3 empates, 2 vitórias, vai pegar o Ceará, o Guarani, acho que é o confronto entre o sétimo, o sexto contra o sétimo, e do outro lado, o outro jogo mais à tarde, jogo das 6 horas, temos o Vitória contra o Ceará, a Vitória que precisa ganhar para ficar na segunda colocação, e o Ceará está na nona colocação, precisa melhorar, nos últimos jogos entre Vitória e Ceará, o Vitória ganhou os dois jogos, e o Vitória joga em casa, então galera, eu estava analisando, os jogadores estão bem limitados, principalmente a zaga lateral, a única coisa boa são os atacantes, mas dessa vez eu vou fechar uma zaga, que vocês vão ver daqui a pouco, vamos ver se dá certo, beleza? Antes de começar o vídeo, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Vamos lá galera, Guarani contra o Juventude, isso mesmo, clássico alvo e verde, e do outro lado nós temos o clássico do Nordeste, entre Vitória e Ceará, eu estava analisando, vamos começar pelos atacantes, porque do meio para trás está bem complicado de escalar, bom, vamos falar primeiro do Guarani, Bruno José, vamos ver nos últimos jogos o Bruno José, 7 pontos contra o Ituano, contra o Havaí fez um golzinho, contra o ABC negativou, jogador bem razoável para escalar, vamos ver o Bruno Mendes, Bruno Mendes, 0, 3, 2, se fosse para escolher um, eu prefiro o Bruno José, o bom do Bruno Mendes, que ele bateu uma vez o pênalti no jogo Guarani, aqui, o Léo Gamalho, todo mundo conhece o Imbraim do Nordeste, deixa eu ver os últimos jogos do Léo Gamalho, o Léo Gamalho é aquele jogador mais diário, depende apenas do gol, ele não costuma fazer grandes pontos sem o gol, então já fico atento, contra a Ponte, ele fez 7.3 por causa do gol, contra a Chapecoense, ele fez o gol, senão também iria negativar, os jogos que ele não fez o gol, contra o ABC ele fez 2 gols e uma finalização na trave, uma boa, deixa eu ver o Matheus Gonçalves, do próprio Vitória, nos últimos jogos, bem razoável, só foi bem contra a Chapecoense, por causa da assistência, contra o Vila Nova, mas a gente quer um jogador pela média boa, vamos ver o Yuri Castilho, vamos ver a média do Yuri nos últimos jogos, só foi bem contra a Ponte, então vamos lá, agora fomos falar do time do Ceará, o Eric, bom jogador, se eu não me engano, acho que falaram que até já assinou com o São Paulo, um pré-contrato para o ano que vem, 4 pontos contra o ABC, 11 contra o Ituano, fez 2 gols ou 1 gol? Fez 1 gol, um jogador mais pelo lado, Albi Soli, ex-Havaí, do Curitiba, não, desculpa pessoal, é do Juventude, tem o Fábio Gomes, se eu não me engano, jogou no Galo, jogador também mais diário, mais paradão, bom, vamos lá, eu vou colocar o Bruno José, vou colocar também um do Ceará, o Eric, e vou colocar o Léo Gamalho, que vai ser a minha terceira opção, vou colocar até o reserva, deixa eu ver, tem os jogadores, tem o David e o Tite do Juventude, estão em dúvida, meu reserva eu coloco o Bruno Mendes, vamos ver o nosso meio campo, Giovanni Augusto, jogou Rodonhas, vou até no Guarani, nem boa opção, não vou nem ver a média do Giovanni Augusto, que a gente já conhece, vamos ver, Vini Paulista, eu estava dando uma olhada nesse jogador, ele faz bastante desarmes, no último jogo ele fez 5.50, fez também 5.7, pelo menos em casa ele costuma roubar bastante bola, outra contra o Ceará, fora de casa ele é mais razoável, 1.3, 1.3 contra o Ponte, em casa ele fez 7, fora de casa, só fez uma boa partida contra o Londrina, que ele fez 8.70 por causa do gol, então, complicado, Nenê todo mundo já conhece, também, uma ótima opção, deixa eu ver aqui mais, olha o Chay do Ceará, ex-Botafogo, tem o Dudu, deixa eu ver a média do Dudu, Vitória, bom galera, está bem complicado de escalar o meio campo, bom, vamos lá, colocar o Giovanni Augusto, é que eu queria fechar uma zaga, se eu coloco o Nenê, eu ia fechar a zaga do Guarani, eu coloquei o Eric, não posso fechar a zaga do Vitória, só se eu escalar, pensando, sem o solo de gols, mas é bem complicado, eu queria fechar, mas está bem limitado, viu galera, para o meio campo, deixa eu ver esse Matheus Bueno do Guarani, nos últimos jogos dele, nossa, muito fraco, deixa eu ver o Breno do Ceará, o Breno até que faz alguns desarmes, 8.60, 1.40, ele costuma ir bem em casa, porque fora ele fez 1.40, com a do cartão amarelo, então não daria até razoável, bom, bem complicado, né galera, vou colocar, vai, vou dar um voto de confiança no Vini Paulista, desarme, deixa eu ver o Regis do Guarani, nossa, muito fraco, bem limitado, não dá, não dá, deixa eu ver, Matheus Barbosa, nossa, esse meio campo aqui está bem, bem difícil de escalar, Matheus, Dudu, o Cádio, o Breno, vou colocar o Breno, vai, quem sabe faz alguns desarmes, muito, muito fraco, Série B está bem limitado, para a gente escalar essa rodada, é, meio campo, vou colocar o Nenê com reserva, nas laterais, bom, nas laterais eu acho que eu vou fechar o Guarani, estava na dúvida entre o Vitória, ou mesclar, porém eu coloquei o Eric, então eu vou fechar mesmo, a média não estando boa, vou colocar os dois, o Guarani, o Kaique e o Diego Matheus, meu reserva eu coloco, vou colocar o Felipe Vieira e a zaga também será bulgrina entre o Lucão e o Alain Santos, é, pessoal, é muito, muito complicado escalar, vou mais pelos últimos jogos, o Juventude está meio devagar, até que o Guarani não perde, acho que há cinco jogos, porém empatou três e ganhou dois, o Ceará, ele ganha e perde, mesma coisa do Vitória e do Ceará, que é o clássico do Nordeste, jogo bem equilibrado, apesar que o Vitória, nesse ano, ganhou duas vezes do Ceará, então aí o Ceará cabe um pouquinho freguês aí nos últimos jogos do Vitória, né, pegou o horário e meu goleiro, e meu treinador, será cara, o Humberto Louser do Guarani, meu goleiro reserva, eu coloco o nosso bravo, Thiago, não, Thiago Couto não, vou colocar o Lucas Arcanjo, zagueiro eu vou colocar também o do Wagner Leonardo do Vitória, é isso aí galera, jogo bem, bem equilibrado esses jogos, fizemos o time da Série B, em breve tem mais, tem mais, essa semana tem Copa do Brasil, beleza? Tamo junto, valeu!